Quando nós somos espiritualistas e conversamos com algumas outras pessoas que não têm contato com a espiritualidade sobre espiritualidade, isso é um perigo. Salve meus irmãos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Começando mais um vídeo aqui para vocês. Iniciando esse vídeo agradecendo a todos os membros do canal por terem apoiado e estarem apoiando já há um bom tempo o canal. Muito obrigado a vocês. Vocês ajudam a manter este trabalho. E também a todos vocês, meus irmãos e irmãs que acompanham o trabalho aqui da rádio. O vídeo de hoje é uma conversa introdutória onde nós vamos entender algumas questões que nos tornam pessoas perigosas e vivendo num mundo perigoso. O que eu quero dizer com isso? Nós que somos espiritualistas somos pessoas relativamente perigosas para, digamos assim, as situações que vivemos no nosso cotidiano, nas relações sociais que criamos, principalmente nas novas, e até mesmo em algumas antigas. O que eu quero dizer com isso? Que, muito das vezes, quando nós somos espiritualistas e conversamos com algumas outras pessoas que não têm contato com a espiritualidade sobre espiritualidade, isso é um perigo para o planejamento dos irmãos e irmãs negativos que estão sobre a vida daquela pessoa. E, consequentemente, isso é um perigo para nós também porque isso gera retaliação. E a partir do momento que nós temos e sabemos disso, das possibilidades de retaliação, onde dentro da Umbanda nós chamamos isso de rebote, nós temos que ter o cuidado de manter o nosso hábito, a nossa rotina espiritualista, independente da religião. E, levando isso em consideração, esse vídeo é uma chamada para todos vocês espiritualistas, irmãos e irmãs que acompanham o trabalho, relembrarem disso. Relembrarem disso. Esse ano de 2024 vai ser um ano, como eu posso dizer, complicado. Eu estou devendo um monte de coisas, questão de previsão minha que eu ia fazer também, mas as coisas que eu vejo aqui, eu não quero colocá-las tão abertamente, mas é uma... Digamos que isso aqui é um prelúdio para que eu possa estar vindo a tentar trazer um pouco mais essas previsões. E as previsões podem vir com uma conotação negativa, sendo que toda a conotação negativa que eu possa dar a alguma questão que eu venha a falar sobre como está a estranheza do mundo, das coisas que podem ou não acontecer em 2024, tudo isso pode variar de acordo com a força espiritual de cada um de vocês. João, o que você quer dizer com força espiritual de cada um de vocês? Mediante a prática de vocês e o propósito que vocês colocam, tanto para o bem-estar da sua vida quanto para a vida do seu próximo, e isso gera massa energética que pode auxiliar de forma positiva, não somente na sua vida, mas na vida de todo o planeta. Às vezes parece uma colocação estranha, pode parecer uma colocação estranha, como é que eu, gerando um pouquinho de energia positiva, posso estar vindo a auxiliar contra essa massa energética negativa gigante com tudo que está acontecendo no planeta. Já ouviram a história do leão e do beija-flor no incêndio da floresta? Cada um fazendo a sua parte de pouquinho em pouquinho, pode até não apagar um incêndio, mas vai estar ajudando. Se muitas pessoas tivessem consciência de suas próprias capacidades espirituais, e tivessem consciência de esse princípio de ajuda, seria muito bom e muito mais fácil, tanto para a nossa caminhada aqui na matéria, quanto também para o auxílio do trabalho de nossos irmãos espirituais que estão, digamos assim, vivendo uma situação de... Como eu posso falar delicadamente, pau quebrando na espiritualidade, para que não aconteçam muitas coisas ruins nesse ano de 2024. Sempre foi assim, e gostaria de dizer que não vai ser sempre assim, mas não tem uma previsão ou um entendimento de que isso vai mudar nessa geração ou na próxima. Mas o caminho nós já sabemos. O caminho nós já sabemos. Onde nós, na prática da nossa espiritualidade, de forma positiva, geramos massa energética, bem-estar para nós mesmos, para os nossos próximos, os próximos, perdão, e também para ajudar nesse problema global que nós estamos vivendo, para que coisas ruins podem vir a acontecer, podem vir a acontecer, provavelmente vão acontecer, provavelmente vão acontecer, mas nós podemos auxiliar, trabalhando isso de forma positiva, trazendo energia, a nossa energia positiva para auxiliar o todo. consequentemente, tentando alcançar um grau de massa energética positiva para auxiliar no trabalho dos senhores do karma, para que seja um pouco suavizado tudo o que está previsto para acontecer esse ano. Sabe? Então, nós que somos pessoas perigosas, porque quebramos um pouco esse processo da espiritualidade negativa, devemos colocar isso um pouco mais em prática, no decorrer da nossa caminhada, porque muitas das vezes nós entramos numa situação de conformismo, ah, eu estou passando por isso, ah, Deus quer assim, a aprovação, Deus não dá uma cruz maior para quem não pode carregar. Isso é verdade, Deus não joga dados, e Deus não dá alguma coisa para você passar, que você não possa vencer e superar. mas nós podemos tentar melhorar cada dia mais, da forma que for, seja fazendo oração, seja trabalhando mais, seja estudando mais, seja fazendo macumba, seja ela qual for, seja realizando a sua prática espiritualista, seja ela qual for, para que esse processo seja superado. E é assim para tudo. Acredito eu que seja assim para tudo, do micro ao macro, das questões pessoais às questões de grupos sociais. grandes ou pequenos. E isso, quando eu digo grandes ou pequenos, é realmente grandes ou pequenos. Seitas, religiões novas, grupos que acreditam em determinada causa, questões políticas, tudo isso pode ser, digamos assim, influenciado pela energia positiva que uma ou mais pessoas podem gerar. Dependendo da sua força espiritual, força espiritual, fé, em entendimento daquilo que faz. Ou seja, fé e da forma que você propaga a sua fé. Exemplo, eu sou um bandista, eu sou bruxo, eu sou universalista, eu, estando numa roda de pessoas onde essas questões são aceitas, eu posso utilizar e verbalizar o meu conhecimento da forma que eu achar válido, que não vou receber uma retaliação. Se eu estou em uma mesa com pessoas onde isso não é aceito, eu tenho que ter um entendimento e a inteligência para saber como falar alguma coisa positiva a ponto de não gerar uma retaliação, criar massa energética positiva. E isso eu estou falando numa questão de conversação, mas também existe a necessidade da lenda conversação, as ações. Ações como muitas das vezes uma pessoa precisa de um ouvido amigo, não de uma palavra de, digamos assim, retaliação, ou até mesmo você entende que a pessoa está passando por um problema, a culpa é dela, mas dependendo do momento e do estado emocional dessa pessoa, você não tem que falar isso para ela, você tem que apoiar ela para que ela venha a entender esse problema e conseguir achar o caminho para superar essa questão, porque é muito difícil, é como se você estivesse vendo uma pessoa se afogar, ao invés de você dar a mão para puxar, você ou não faz nada ou ainda está com uma pedra. Entendem o que eu quero dizer? Como o entendimento e a empatia sobre uma determinada situação é necessário? E é por isso que quando temos esses entendimentos e praticamos uma fé, nos tornamos pessoas perigosas a ponto de desejarem que sejamos calados para que não falemos sobre espiritualidade, espiritualidade, não criemos massa energética positiva para retaliar o tanto de energia negativa que tem por aí, não é mesmo? Às vezes a gente gera energia negativa sem mesmo ter a noção disso por um sentimento ruim que nasce do nada, quanto nós nos encontramos com alguém que tem uma opinião contrária, seja ela sobre o assunto que for. E eu tenho certeza que vocês têm a percepção disso, não somente pela visão do que acontece vendo jornais, mas também na nossa rotina, no nosso cotidiano, onde nós vemos várias, criamos várias picuinhas, se é que eu posso colocar assim, por besteira, por nada. Então, o grande propósito desse vídeo é trazer para vocês a lembrança de que nós somos espiritualistas, nós temos a nossa fé e temos que praticar a nossa fé para que tenhamos uma vida melhor, tenhamos caminhos, tanto na matéria quanto na espiritualidade, tenhamos evolução. E nós venhamos a ter evolução para assim conquistar uma ter a evolução para que alcancemos uma evolução e nos tornemos pessoas melhores. Consequentemente, pessoas melhores atraem energias positivas para a sua vida e as coisas tendem a andar melhor. Isso, tendo a prática e o cuidado. Consequentemente, atraímos retaliação também daqueles que ajudamos. então, para que essa retaliação não seja perceptível, para que independente do que aconteça em 2024, venhamos a ter um ano na melhor das hipóteses um ano bom para a nossa vida, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que sabemos, criar os hábitos para que como eu posso dizer, tenhamos essa evolução que é o contato maior com a nossa espiritualidade e evolução não somente na espiritualidade, mas em todos os campos da vida, o equilíbrio entre a matéria e a espiritualidade. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado por acompanharem o trabalho, mais uma vez, obrigado aos membros do canal, vocês mantêm isso aqui, e vocês também, meus irmãos e irmãs que acompanham esse trabalho. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, aqui do lado tem o nosso Pix e tem o nosso Pix caso você queira ajudar com uma colaboração para manter esse trabalho. Muito obrigado a todos, axé e até o nosso próximo vídeo. Fiquem na paz.